Na ocorrência policial, o dono da fazenda disse que estava na casa com a mulher e a filha de 3 anos. Eles dormiam quando começaram a escutar gritos e xingamentos do lado de fora. O relógio de energia foi desligado e a porta arrombada. A vítima dizia, saiam todos aí de casa, se não, vão entrar e matar. Nesse momento, temendo pela sua vida e da sua família, pegou sua arma de pressão modificada para calibre .22. O autor disse, não entre, estou armado. Mesmo assim, a vítima entrou e foi para cima do autor, que desferiu um único tiro. Depois do tiro, a vítima começou a gritar que era policial. A polícia foi acionada e identificou o homem como sendo Lucas Valença, de 36 anos. O policial federal ficou conhecido em 2016, quando participou da escolta da prisão do ex-deputado federal Eduardo Cunha. Esteve ainda na caçada Lázaro Barbosa, no ano passado. Nas redes sociais, acumulava mais de 100 mil seguidores. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem me segue aí sabe que eu não costumo aparecer por aqui, muito menos para falar, né? Só que hoje é por um bom motivo. Lucas foi morto na zona rural de Buritinópolis, município a 460 quilômetros de Goiânia. Peritos estiveram no local. A arma do fazendeiro foi apreendida. É uma espingarda de pressão adaptada para calibre 22. A suspeita é que o policial federal estava em algum tipo de surto psicótico. A família dele é de posse, na mesma região onde fica a fazenda. O dono da propriedade foi preso por posse ilegal de arma de fogo e agora vai ser investigado pela polícia civil. O homicídio será apurado por meio de inquérito policial, já que pelas circunstâncias do fato, seria por legítima defesa. O autor pagou a fiança e está em liberdade, aguardando as conclusões da investigação.